Agora eu falo de uma denúncia. Uma modelo trans afirma que foi agredida em uma balada famosa em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Francesca contou que um homem foi pra cima dela falando palavras transfóbicas e depois partiu pra agressão. A repórter Júlia Ballarini tem mais detalhes sobre esse caso e chega ao vivo com essas informações. Bom dia, Júlia. Bom dia, Darlison. Bom dia pra você também que acompanha a gente. Este caso aconteceu na última sexta-feira nesta casa noturna que fica aqui em Pinheiros, área nobre da cidade, na Zona Oeste. De acordo com a modelo, ela relata nas redes sociais que foi vítima de transfobia, que um homem a teria xingado com palavras transfóbicas e depois a agredido fisicamente. A modelo diz ainda que os seguranças dessa casa agiram de forma muito agressiva ao tirá-la do evento. Agora, em nota, em um comunicado pelas redes sociais também, a casa noturna conta que Francesca é quem teria começado toda a confusão quando deu um tapa no rosto de um cliente, que ela, a modelo, parecia estar bastante alterada. A gente vê que tem imagens das câmeras de monitoramento, só que até o momento, Darlison, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Tá certo. Obrigado, Júlia, por enquanto, pelas informações.